Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de janeiro de 2018. Antes de começar o vídeo, só vou dar um anúncio muito rapidinho aqui, porque agora o Estante Quadrada tem um grupo no Telegram em que nós comentamos sobre basicamente tudo. Mas lógico, é focado em livro, filme, série, cultura pop e coisas aqui do canal. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir e entrar no grupo, mas é só você procurar por Estante Quadrada Grupo. Mas enfim, vamos aos livros que eu li no mês de janeiro. O primeiro deles, que na verdade não é o primeiro, mas é o primeiro aqui da lista, foi o livro De Volta, que é da série The 100. Eu quero muito fazer um livro versus série disso aqui, mas só vou fazer quando realmente eu ler os quatro livros. E a galera recorde ainda não tem essa previsão de lançamento, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. O lado positivo desse livro é que é muito diferente da série e é muito, muito, muito bom. Esse aqui foi o melhor livro que eu li até agora dessa série The 100, mas o lado negativo é que parece que acabou a história. Então assim, eu fico com um pouco de medo do que vai acontecer. Um outro livro que eu li no mês passado e que também está para lançar, se você for procurar sobre esse livro aqui no Booktube Gringo, ou nos blogs gringos, que já é onde não lançou o livro há bastante tempo, você vai ver que existe muita gente problematizando as coisas que acontecem aqui dentro. Como eu falei, isso já era uma mega discussão, então pode ser que um dia mais pra frente eu venha a discutir esse livro, ou possivelmente com alguém. O lado positivo dessa história é que a autora conseguiu realmente fazer uma coisa que eu nunca tinha visto, que é você conhecer a história do ponto de vista da pessoa, ou no caso, de dentro da cabeça da pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa está escondendo coisas de você. E, logicamente, o lado negativo é que o livro é muito white problem. O que seria isso? Muito problema de branco. Tem vários personagens que têm muitos problemas idiotas e supérfluos, que você fala, tipo, pelo amor de Deus, por que você está sofrendo por esse problema? E, logicamente, tem outros dois problemas aí que são a polêmica desse livro, que acontecem no meio e depois só no finalzinho, depois que você descobre quem foi que matou a pessoa. Um outro livro que eu amei ter lido esse mês, provavelmente foi o melhor livro que eu li esse mês, foi A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Eu sempre falo esse nome errado. E esse aqui é o segundo livro que eu li do autor de Aristóteles Dante, Descobre os Segredos do Universo, que, por sinal, aquele livro é maravilhoso, e esse aqui também é muito incrível. Sério, eu acho que eu amei mais esse livro aqui do que o próprio Aristóteles Dante. O lado muito positivo desse livro é que realmente você consegue entrar na vida dessas pessoas, você, tipo, se... você se entrega completamente. O plot principal disso aqui é sobre um garoto que ele tem um pai adotivo solteiro e gay, e ele tem uma melhor amiga chamada Sam. O garoto se chama Sal de Salvador. E aí, nisso, vão acontecendo muitas coisas, porque o livro fala sobre morte, fala sobre aceitação, fala sobre preconceito, sobre ser pobre, sobre você ser imigrante, sobre, enfim, muitas coisas. E é incrível, maravilhoso, lindo, tocante, e eu não consigo ver nenhum ponto negativo desse livro. Na verdade, o único ponto negativo desse livro é que o livro acaba. Também li esse mês o terceiro volume de Desventuras em Série. Esse livro também eu não consigo ver nenhum ponto negativo, porque realmente o livro é muito divertido, a série de Desventuras realmente é muito divertida, e eu também não vi muita novidade, porque eu já tinha visto a série, e a série tá muito fiel ao livro, então não tive realmente aquelas grandes surpresas lendo. Um outro livro que eu também li emprestado foi o segundo volume de Peças Infernais, que é Príncipe Mecânico, eu acho. E esse livro foi muito legal. Sério, eu acho que esse foi o melhor livro que eu já li da Cassandra Clare, porque ele, primeiro, não fica com aquela fórmula repetitiva de Cassandra Clare, de temos a garota que ela quer namorar um cara, mas ela não pode namorar esse cara, e aí eles ficam nesse amor proibido. O primeiro que eu odeio esse amor proibido que existe em Instrumentos Mortais, não suporto Clare e Jace. E além desse amor proibido não acontecer, no caso acontece, só que de uma maneira muito diferente, porque nesse caso a protagonista, ela está afim de mais de uma pessoa, o que torna tudo muito mais interessante, e o plot que rola é muito legal. Eu amei muito esse livro, eu amei o Magnus, eu amei a protagonista, que eu não lembro o nome dela, eu amei todo mundo. Eu não lembro nome de personagem nenhum, porque eu tenho esse problema. E o único lado negativo que eu vejo desse livro, é que, assim como todos os outros livros da Cassandra Clare, você sente que isso daí dava pra ter resumido em 200 páginas, porque ela adora enrolar. E um outro livro que eu também li, e que na verdade foi o desfecho de uma duologia, foi Sangue por Sangue. O lado positivo dessa história aqui, é que ela fala bastante sobre, ainda, essa falsa Segunda Guerra Mundial, digamos assim, porque isso aqui se passa durante o momento como se o Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. O lado negativo que eu encontrei aqui, foi que a autora, ela se prende muito nessa história que ela criou. Ela não quer se aprofundar muito no universo, e tem muitas coisas que ela poderia se aprofundar. E ela também usa muito flashback, tipo, muito, desnecessariamente. E o último livro que eu li, nesse mês, foi A Expansão, que é da série A Colônia, que fala sobre aranhas. Se você tem aracnofobia, passa longe desse livro, pelo amor de Deus, que fala sobre aranhas, assassinas que entram no corpo das pessoas, e aí tá rolando um mega apocalipse aracnídeo no mundo. O lado positivo disso aqui, é que a história, ela tá se aprofundando, e a história tá indo pra frente, você tá descobrindo novos problemas, e realmente é um livro muito divertido. Porém, o lado negativo, é que eu sinto que isso aqui, poderia ter sido juntado ao primeiro livro. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado positivo aí, que é que no primeiro livro, existem vários pontos de vista, com vários núcleos diferentes. E nesse livro aqui, vários desses núcleos, vão se juntando, os personagens que tinham grandes planos, estão se juntando com o governo, estão se juntando com outros caras muito loucos, enfim, tá ficando muito legal. E o terceiro e último livro, vai lançar agora, e eu já falei até, sobre esse livro no vídeo da semana passada, e eu tô muito ansioso pra saber, como isso aqui vai acabar. Esses foram então, os livros que eu li, durante esse mês de janeiro. Eu juro que prometo, que vou tentar fazer resenha, dos livros lá no blog, pra no próximo vídeo, linkar pra vocês, deixar um pouco mais da minha crítica, enfim. E também não deixe, de entrar lá no grupo do Telegram, que está super legal. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!